Rapaziada, cheguei aqui agora na lagoa pra gente começar a utilizar o detector de fantasmas por aqui E mano, inclusive, olha o que temos aqui Pra quem não sabe, isso é simplesmente uma capivara, mano Sim, é uma capivara, é um animal selvagem e tá aqui, tá ligado? Pois é, eu vou te deixar em paz, viu capivara? Você me deixa aqui, eu te deixo aí, tá? Eu só quero ver se o meu detector de fantasmas detecta algum tipo de fantasmas por aqui Beleza, mano, já tô aqui utilizando o detector de fantasmas Ó, vamos apontar pra capivara? Só pra ver, sei lá, se o detector de fantasmas detecta que ela é o fantasma Aí não, pelo visto ela é de verdade Tudo aqui na frente é a lagoa, tá rapaziada? Então, tipo, a gente realmente está na borda da lagoa E aqui na frente, esse caminho ele é meio bizarro, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha isso Olha que caminho bizarro, tudo vazio até lá do outro lado da lagoa Só a gente aqui essa hora, mas tudo bem Tamo usando o detector de fantasmas e até então, mano, nada de anormal por aqui, tá ligado? Tudo de boa, sem nenhuma detecção aqui Aqui embaixo vocês conseguem ver que tem um radar e ele não tá detectando nada A gente pode até tentar chegar um pouco mais perto aqui da água O problema é que começa a ficar bem difícil de enxergar, tá ligado? Só dá pra ver o meu pé e o chão Porque a lagoa mesmo não dá pra ver nada, mano Tá tudo escuro aqui agora Vamos voltar aqui pra... Opa, o radar detectou alguma coisa aqui atrás Tá ali na frente? Não, tá aqui pro lado Tá aqui pro... Tá aqui... Ai! Olha isso, que bizarro, mano Sumiu Sumiu Tava aqui agora Mano, que bizarro Vocês viram isso? Deixa eu voltar pro caminho Mano, que bizarro que eu vi da lagoa, mano Sério, eu tomei um susto, mano Mas isso não parecia um fantasma, mano Tava parecendo... Sei lá, eu não consegui identificar direito Mas tá, continuando aqui A gente consegue ver que tem inclusive uma árvore Aqui, olha só Vamos ver se tem fantasma na árvore? Não, pelo visto não tem fantasma na árvore, né? É, rapaziada O radar aqui agora não tá detectando mais nada Detectou alguma coisa pra lá Mas era perto da capivara, inclusive E eu quero evitar chegar perto dela Porque... Sei lá, né, mano? Ela tá comendo de boa Vai que ela vem pra cima de mim Eu não sei nem o que eu vou fazer Mas enfim Opa, opa Olha o radar ali embaixo Ai, meu Deus Tô até com medo de virar Virei, virei, virei Pelo visto tá lá na frente Tem uma setinha que fica apontando Não, mas é isso mesmo Agora, e não tinha nada Por que será que o radar tá apontando Que tem alguma coisa pra por aqui agora? Ai, mano, eu tô indo Ai, ai Passou aqui do lado Cês viram isso? Acabou de passar aqui do lado Sério, isso não é normal, véi Isso não é normal Sumiu agora Passou aqui do meu lado Ah, eu vou embora Eu vou embora, tá Já usamos o detector de fantasmas aqui na lagoa Agora, vamos pro próximo lugar Rapaziada, tô aqui agora no parquinho E vamos usar o detector de fantasmas aqui, mano Mudei o detector de fantasmas Coloquei um outro detector de fantasmas agora Pra gente ver se fica mais fácil de ver alguma coisa, né? Tô andando aqui já, mano E já tá dando pra ver que ali é a rua E aqui Sai, não sai não Não sai não Olha lá Cês viram, né? Olha lá Ai, meu Deus do céu Já tá aqui na frente Já tá aqui na frente Não, calma Deixa eu andar pra cá Caramba, mano Sério Tamo aqui no parquinho Tem aqui já esse brinquedo, né? Que é um balanço Sei lá, uma balança de brinquedo Eu amava brincar nisso quando era menor Temos ali na frente também A casinha de bonecas Cês sabem que a gente já fez vários vídeos aqui na casinha de bonecas Inclusive até o Smile já apareceu por aqui, tá ligado? Olha como que ela fica no aplicativo, mano Olha isso Ela fica cheia de manchas e marcas É estranho porque eu nunca tinha visto ela assim, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro da casinha de bonecas Aqui dentro... Não Pelo visto não tem nada, né? Coloquei só o rastreador aqui dentro pra ver, mas... Pelo visto não tem nada Continuando, tem outro... Olha isso, mano Cês tão vendo? Mano, e parece que tá andando... Olha, toda vez que eu aponto Anda pro lado E some Ai, mano, sério Esse parquinho tá mais assustado do que eu imaginei, velho Sério mesmo Eu não sei se o detector de fantasmas influencia no resultado, mas... Esse aqui tá bizarro, tá? Ó, temos aqui também escorregador, né? De boa Esse aqui tá tranquilo Inclusive, olha aquilo, mano Aquele pontinho branco ali, ó É a lua Olha que da hora Continuando aqui Aqui tem a piscina de areia, né? Que é onde o escorregador cai Cai dentro dessa piscina de areia Tem outro escorregador ali pra frente também Na verdade, aquilo ali na frente é um balanço, mano Só que esse... Esse negócio aqui tá seguindo a gente, velho Olha aí, não fica parado não, mano Olha Não, não vou conseguir ficar aqui, mano O detector de fantasmas tá detectando um monte de coisa aqui nesse parquinho, mano Eu tô achando que esse detector de fantasmas... É tudo mentira, tá? É só o aplicativo tentando fazer uma trollagem na gente Mas, ó, passando aqui pelo parquinho, ó Vocês podem ver que tá tudo de boa, né? Tem outro balanço aqui, inclusive, ó Será que se eu sentar nele vai dar alguma coisa? É, eu acho que não Enfim Vamos voltar pro carro agora que eu acho que vai ser melhor O que que é essa seta, mano? Mano, olha, tá sumindo Sumiu Vocês viram aqui do lado? Tava aqui do lado, mano Sério, isso tá bizarro, tá? Isso tá muito bizarro Eu tô achando que não vou ficar aqui, não Vou ficar aqui, não, rapaziada Eu vou embora Tem mais lugar pra gente tentar usar o detector de fantasmas E pra falar a verdade, tem um lugar que eu... Eu tô me segurando pra não ir lá usar esse detector de fantasmas, mano Mas eu acho que eu vou ter que ir mais cedo ou mais tarde Rapaziada, cheguei aqui agora no quintal da minha casa, mano Porque esse é outro lugar que muita gente tinha curiosidade pra ver se... Tem um fantasma ou se não tem e tudo mais Quer dizer, pra ver se o aplicativo vai falar que tem, né? Eu até em outro vídeo já cheguei a andar um pouco por aqui Mas eu não fui muito a fundo Eu fiquei mais aqui na área da piscina e não fui muito pro quintal mesmo Então como vocês podem ver, agora eu já estou aqui com o detector de fantasmas mesmo E mano, olha como que fica a piscina nesse negócio Parece que tem um tubarão embaixo da água, mas não É só a boia que tá aqui mesmo, tá ligado? Tem a boia de flamingo e tem a boia de tubarão Que na verdade é de baleia, né? Mas enfim Andando mais pra cá, a gente já chega aqui na área de churrasqueira Tem um forno ali de pizza e tal Não tem nada por aqui Opa, apareceu comunicação detectada Isso não é muito legal, mas tudo bem Vamos continuar descendo aqui, ó Dá pra ver que tem uma escadinha E aqui a gente chega realmente onde é o quintal, tá ligado? Aqui agora... Não, não vou descer não, gente Vou voltar Tô voltando, voltando pra trás Não vou ficar por aqui Detectou um negócio ali, vocês viram Voltei pra trás, voltei pra trás Tô aqui agora nos vasos de planta, né? Olha como é que eles ficam brilhantes, mano Eu não sei porquê Vamos continuar andando por aqui agora Eu acho que eu vou descer no quintal por aqui, ó Porque aqui, tá vendo? Eu já chego direto no quintal Deixa eu pisar aqui Olha o meu pé, como é que fica nesse detetor Caramba Enfim Tamo andando por aqui agora Tem só que tomar cuidado, mano Porque aqui tem muita aranha no chão, tá ligado? E pelo... Ai! Apareceu alguma coisa aqui do lado Apareceu alguma coisa aqui do lado, mano Eu tenho certeza do que eu vi Vocês conseguiram ver isso também? Ai, mano O que é aquilo brilhante? Ai! Que isso? Ai! Apareceu aqui do lado Não, eu vou embora Eu vou embora, não, não, não Não vou ficar aqui no meu quintal, não, mano Mano, apareceu do nada do meu lado Não vou ficar aqui Eu acho que eu já vou pro outro lugar Porque... É o seguinte Daqui a pouco Eu vou trocar de roupa E eu vou lá pra casa do Enaldinho, mano Então eu acho que eu vou deixar pra usar Esse detector de fantasmas Quando eu chegar lá E na verdade Eu vou até mudar, mano Eu vou usar outro detector de fantasmas Porque esse aqui Tá me dando muito susto Beleza, rapaziada Dessa vez eu tô aqui na casa do Enaldinho E... Vamos usar o detector de fantasmas aqui Pra ver se na casa do Enaldinho Tem algum tipo de fantasmas Ó Tô aqui agora no quarto de televisão Pelo visto Eu posso dar uma rodada aqui Mas não tá detectando a presença de fantasma nenhum Tá ligado? Olha isso Aqui embaixo, ó Fica o radar Onde aqui já era pra tá apontando Se tivesse algum tipo de fantasma aqui Ou alguma coisa do tipo Aqui na sala, pelo visto, também Não tem nada Olha só Aqui é o quarto do Enaldinho Inclusive tá cheio de caixa aqui E pelo que eu tô vendo Aqui tá... Opa Achou alguma coisa ali pra trás Pera Deixa eu ver se eu consigo ver Se eu for pra frente aqui pelo visto Tá falando que vou ver alguma coisa, né? Vamos entrar aqui no banheiro Tem alguma coisa aqui no banheiro É... Não Tá tudo escuro aqui, inclusive Mas o detector de fantasmas não detectou nada por aqui Outro lugar que eu vou testar também É aqui no quarto de hóspedes, mano Ó Começando aqui pelo banheiro Pelo visto, nada Aqui na área da cama A gente andando A gente vê que também não tem nada Olha só Essa cama aqui eu já dormi várias vezes aqui Ainda bem que esse quarto não tá detectando nenhum fantasma Senão eu ia ter que falar pra Enaldo, né? Que eu detectei um fantasma aqui nesse quarto Mas ó Pelo visto... Pera Detectou Detectou um pontinho ali também O problema, mano, é que detecta esse pontinho Mas nunca aparece nada quando detecta Olha só Não tem nada Não tem absolutamente nada Deixa eu ver se tem que andar... Opa Opa Entidade detectada Mas é onde, mano? Tá, eu vou continuar andando pra frente Pra ver se aparece alguma coisa Não? Nada? Cheguei aqui onde tava falando que detectou Mas não apareceu nada Será que é mais pra trás mesmo? Não É, mano Vou ser sincero Eu tô achando que aqui na casa do Enaldo No meu detector de fantasma Não tá detectando é nada Olha só, mano É estranho Parece que tá detectando alguma coisa E tá bem aqui na frente Só que dentro desse quarto, mano Sério Tô começando a achar isso muito bizarro Era pra estar pelo menos aparecendo Aqui no meu detector de fantasma Mas tá aparecendo... Ah lá Sumiu agora, tá vendo? Sumiu Sumiu Tô achando isso muito bizarro, tá? Muito bizarro Eu tô achando que eu vou falar pro Enaldo Eu vou avisar pra ele Que eu detentei fantasma aqui no Quarto de Ospedes dele